Mais uma remessa de vacinas pediátricas contra a covid-19 deve chegar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na cidade de Confins, ainda nesta terça-feira. São 160 mil doses da vacina da Pfizer que vão se juntar às 400.860 de Coronavac, que já começaram a ser distribuídas às regionais e municípios do estado. No caso da Coronavac, esse quantitativo será destinado à aplicação de primeira e segunda doses, D1 e D2, nas pequenas e pequenos que têm entre 6 a 11 anos. As da Pfizer são para a faixa de 5 a 11 anos. A Secretaria de Saúde de Minas também continuará enviando às cidades do interior testes para o coronavírus. O montante chega a quase 488 mil kits. Com a distribuição, a pasta pretende manter a expansão do diagnóstico da doença em larga escala, a fim de monitorar a situação epidemiológica e ainda direcionar os esforços na contenção da pandemia. Desde o início de 2022, a Secretaria de Saúde disponibilizou um total de 1.081.690 testes. Além disso, são realizados RT-PCR na rede pública de laboratórios referenciados. Outras informações no site saúde.mg.gov.br ou usando nas redes sociais o arroba governo da Agência Minas, Rafael Nonato.